Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje nós estamos aqui mais uma vez para atender as solicitações de vocês porque muita gente deixou para mim aí nos comentários pedindo uma solução para eliminar as traças e é isso que nós vamos aprender nesse vídeo de hoje eu já gostaria de aproveitar também a oportunidade e mandar um grande abraço aí para minha amiga guerreira valente sobrevivente de Palmas Tocantins um grande abraço para você viu minha querida saiba que você não está sozinha aqui nesse mundo, tá bom? e eu já gostaria de pedir para você também se você gostar desse vídeo, se ele te ajudar deixa aquele joinha aí para a gente para poder estar nos ajudando no desenvolvimento do canal se você quiser continuar recebendo as dicas do canal Luciano Rezende é muito simples, é só se inscrever e ativar o sininho porque toda semana a gente traz dica nova para poder estar ajudando você e se você não gostar desse vídeo não tem nenhum problema porque aqui nós é jeca, mas é joia então vamos lá que agora nós vamos aprender a como eliminar as traças bom e para a gente começar aqui a eliminar as traças que estão localizadas em nossa casa nós precisamos de adotar uma medida muito simples, tá? se essas traças estiverem aí dentro do guarda roupa dentro de cômodas, gavetas, armários, tá certo? nós temos que tirar todo tipo de papel que estiver dentro desses móveis porque o papel ele é um atrativo para traça, tá bom? então você precisa tirar, separar roupa e papel não combina então se no seu guarda roupa você costuma guardar papel, livros, apostilas tire isso de dentro do seu guarda roupa, tá? porque por mais que a gente faça esse tratamento se os papéis continuarem dentro dos seus guarda roupas aí dentro de gavetas junto com roupas você vai continuar tendo problema com traças, tá? então separe roupas e papéis para que esse tratamento que nós vamos fazer aí na sua casa seja efetivo, tá ok? então primeiramente nós vamos precisar aqui de uma solução para estar combatendo essas traças dentro dos nossos armários guarda roupas, dentro de gavetas, etc, tá? como que é essa solução que nós vamos fazer? nós vamos precisar aqui ó de uma quantidade de vinagre de álcool, tá? ou vinagre branco, tem que ser o vinagre branco para uma quantidade de álcool, tá? então a mesma quantidade que você colocar de vinagre branco você vai colocar também de álcool então nós vamos colocar aqui agora nós vamos colocar aqui agora olha só nós vamos colocar aqui vou colocar meio copo do vinagre tá joia? só para vocês entenderem aí como é que vai funcionar a receita, tá? então aqui ó peguei essa quantidade aqui de vinagre, tá? de vinagre branco então vamos colocar aqui o vinagre branco e vamos pegar aqui a mesma quantidade tá? de álcool olha aqui ó tá? a mesma quantidade de álcool, tá? misturamos isso aqui depois de ter misturado isso aqui nós vamos fazer aí uma limpeza, tá? no guarda-roupa, no armário, nas gavetas tá? com esse produto, tá? é a primeira coisa aqui vamos misturar e vamos fazer uma limpeza nós vamos estar borrifando aí dentro do nosso guarda-roupa dentro do armário, nas gavetas, tá? e nós vamos estar passando já o pano para poder fazer essa limpeza depois de ter feito essa limpeza com esse produto aqui que nós acabamos de aprender seu guarda-roupa tá limpo você vai fazer o seguinte você vai precisar de comprar aí ó saquinhos de organza no vídeo anterior eu falei que era argansa alguém me corrigiu então eu já estou falando certo aqui, tá? então você vai precisar de comprar aí saquinho de organza, tá? esses saquinhos aqui você compra em lojas de aviamento tá certo? eu paguei nesse aqui foi R$7,90 veio 10 saquinhos depois de ter comprado esse saquinho aqui você vai pegar aí ó cravo da índia tá aqui ó você vai precisar de cravos da índia esse aqui é um pacotinho de 10 gramas custou R$2,29 então você vai pegar esse cravo da índia e vai colocar dentro desses saquinhos de organza e vai espalhar dentro do seu guarda-roupa vai colocar em cada gaveta do seu guarda-roupa você vai colocar um saquinho desse aqui nas gavetas, nas prateleiras se você não tiver o cravo da índia você pode estar comprando aqui essas pedras de cânfora, tá? eu paguei cada pedrinha dessa aqui você vai achar ela em farmácia tá certo? eu paguei cada pedrinha dessa aqui eu paguei R$0,30 a mesma coisa que você vai fazer com o cravo da índia você vai fazer com o saquinho aí com esse saquinho aqui de organza com as pedrinhas de cânfora, tá? então você coloca aí dentro do seu guarda-roupa o cheirinho aqui é muito agradável é um cheirinho de menta, tá? de Vick Vaporub não sei se você já usou esse produto então você vai colocar isso aqui dentro do... do seu guarda-roupa nas suas gavetas, no armário aonde essas traças estiverem eu tenho certeza que depois você vai voltar contando aqui que essas traças desapareceram, tá? então faça esse tratamento aí na casa de vocês tá certo? é um tratamento muito baratinho mantenha sempre as pedrinhas de cânfora ou então o saquinho com os cravos da índia dentro do guarda-roupa de vocês aí nos armários aí que você vai ver que essas traças vão desaparecer definitivamente aí da casa de vocês, tá joia? e se vocês tiverem mais dúvidas deixa nos comentários aí pra gente que a gente vai estar respondendo a vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo muito obrigado e até o próximo vídeo valeu!